E, claro, teve a Martini ganhando o ouro, que você viu como pai. E foi muito bacana aquele ouro, porque elas fizeram as escolhas certinhas, elas vieram muito bem preparadas, elas ficaram assistindo, muito bacana, porque elas são jovens, a Martini é cariana, e elas têm um foco legal e tal. Isso é uma coisa que vocês conseguiram pensar para elas, é inata? É muito dela, cara, ela é muito forte, elas. É, é o que eu te dizer. Elas são uma dupla fantástica, porque são as duas excelentes, que eu acho que é a mesma força dos neandeses lá do Peter Pan e do Peter Pan, e os dois são excelentes, então acho que isso faz o diferencial deles para os outros. Elas, quando acabaram a Olimpíada da Clatera, elas não participaram. Elas não participaram só com pouco, né? Ela, com a Isabel, com a Bel. Elas ganharam a primeira eliminatória, que foi o Mundial da Austrália, aí depois perderam a Manamona aqui em Búzio, para a Fernanda, até porque o barco bom delas estava na Austrália. E aí foram para decidir lá em Palma, na Espanha, e deu muito tempo fraco, porque é o ideal da Fernanda. Mesmo assim, elas foram melhorando assim até o final, e aí depois acabaram com queimar a largada em uma regata que decidiu. E aí ela foi para um programa do Código, de jovens talentos, levaram aquele cara do Arthur Flecha, levaram a Martini, levaram alguns outros jovens, assim, que não classificaram, para ter uma experiência linda. E aí eu fui lá para a abertura como convidado da DP, e ela foi comigo, e aí depois ela ficou uns dias lá na Olimpíada, lá, teve uma palestra de Fernandinho. Participou um pouco, participou um pouquinho, para ter um pouquinho daquele ambiente, assim, aí como ela voltou, cara, teve a votação da Federação Internacional, que incluiu o Fx. E aí ela falou, vai, eu quero verejar de Fx. Aí eu falei, cara, mas agora que você chegou, eu não estou para o classe nova, não tenho que começar tudo de novo. Mas eu quero tentar, eu quero tentar. É uma classe nova também, né, não sempre ajuda. Aí, falei, tudo bem, cara, mas não vai ter um barco aí para você começar a belirar, mas não, não vem aí para 70, deixa aí ainda, e tal. Ah, tudo bem, não sei que aí, daqui a pouco, ela falou, pô, mas não tem nenhum barco aqui, falando, vamos fazer um barco novo. Não, um barco novo vai demorar muito para chegar aqui da Nova Zelândia, e, pô, não adianta ser novo, porque a gente está aprendendo ainda, vai virar muito, não sei o que, tem que saber. Aí, pô, eu falei, pô, tem que arranhar um barco aí, aí foi colocando, mas não veio um barco, eu falei, beleza, não, olha, um chile. Esse nome é, velho, é, aí eu vou lá buscar um carrema, aí eu falei, cara, então eu vou com você. Aí, fui com ela, de carro até o Santiago do Chile, e pegando o barco lá, um barco usado do Chile. E, é, e aí ela começou a velejar, e, pô, ela se deu super bem no barco, ela é um pouco grande, é bastante grande para velejar aqui, o passando 70. O passando 70 não exige um timoneiro bem pequeno, mas um proeiro grande, porque o proeiro vai no trapézio, o timoneiro não. Então, na FX ela ficou bem melhor. E é outra coisa, eu quero velejar com a caramba, elas tinham sido campeãs de Mundial do Bernice. É, e são muito bem, não tem, não tem, 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 tem. Não sei quanto tempo do ano e depois vão passar a pele e vão passar as notas ainda. Se dão bem. É, se dão bem. Mas fizeram uma campanha excelente, sempre disputando bem. E ganharam a última legada. E algum dia não podia ser mais difícil. Porque ela foi em 2014 campeão mundial, eleita velejadora do ano, atleta do ano aqui do Código. Aí, velejando em casa, o nome, né. E aí chegou, ela ganhou as três campeonatos que fizeram aqui, ela ganhou as três. Então, tinha muita pressão assim, né. Chegou durante a Olimpíada, a gente tinha Fernanda, Jorge, Robert, tinha outras chances de medalha. Quarto lugar, quarto lugar. Foi todo mundo caindo. A classe dela foi a última e era a última chance da gente fazer medalha. Então, a pressão total. Não tinha quatro na briga, não podia ser quatro. Não tinha quatro na briga, não podia ser quatro. Não podia ser quatro na briga, não podia ser quatro, né. Foi tenso. Então, foi assim. Fechou o campeão. Foi o mais bonito possível porque foi o mais difícil possível. E é das novas, né. Foi uma vitória espetacular. Melhor que é das duas. Foi incrível mesmo. E ter feito o PAN de 2015 ajudou, né. Eu vi um entrevistador falando que dá um gosto de jogo. Eu odeio a experiência própria. Eu fiz o PAN de 2013. A gente falando que está parado com a morte dela, mesmo sendo mundial e tal, é um ambiente um pouco mais descontraído. Porque você está lá com uma pessoa. Você não está lá representando o país e tal. Quando você vai para os jogos, mesmo pan-americanos e tal, cara, você está ali com a sua delegação. Você não fica ali com outro cara, outro cara e outro país. É aquele ambiente. Um das boas. Já tem a sua de natureza, né. Então, tem gente que foi campeão mundial, não sei o que, e chega na Olimpíada, não rende, cara. Porque o cara não consegue lidar com a pressão. E para elas foi o contrário, né. Elas lidam muito bem com a pressão. Então, acho que isso foi... Foi bom ter o PAN. Porque o PAN foi uma condição difícil para elas. Foi um vento super fraco. Elas eram bem vento fraco. Mas assim, na flotilha ganha. O PAN eram poucos barcos. Então, a velocidade, ela passa a ser muito importante. Porque aí, a parte trástica fica menos. Porque você não tem tanto barco atrapalhando. Então, a importância da velocidade é muito grande. E a Argentina fez a campanha, porra, revisando o PAN. Ela era super leve. Pô, perdeu o peso para o PAN. Se preparou para o PAN. Aí chegou lá, a Argentina andava muito mais e, porra... Porra, não deu. Maltratou ela lá. Não tem dificuldade. Não, mas tem uma boa experiência, né. Então, teve protestos. Teve aquela coisa de Olimpíadas, assim, de PAN. Então, foi ótimo. Uma experiência. Então, quando ela chegou aqui, ela já sabia mesmo. O que que era a diferença e tal. Então, foi isso aí que foi importante. Agora, em Lima, já os dois, que ganharam ouro, né. Ela e eu. Pra ter Bota Bandeira achando pra cá. É. E o Marco também, né. O Marco foi décimo primeiro no ERI. O Marco... Quase foi carregada na medalha, né. Um pouquinho. O Marco... Foi muito bem no Pan, cara. O Marco e o Gabriel. Porque... Eles velejaram de forma super segura. E... Não acontece sempre. Eles velejaram muito bem. E, ligado ao Argentino, não era fácil, cara. O Argentino acabou melejando mal por consequência deles estarem indo bem. Entendeu? Porque eles não estavam esperando encontrar aquela dificuldade. Quando começou a... 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 A ter... Problema. Os caras desestruturaram. E acabaram não quantificando a Olimpíada. Lá no Mundial, eles foram mal não quantificaram. E eles... Era assim. Eu habito ele e tal tem, cara. De... Mundial, assim, né. Certo. Então... Foi importante lá. Que ele foi lá pro Marco e o Gabriel. E... o momento... ... Ou... E, E... O que é isso?